Pela primeira vez na história do canal, eu tô apresentando o meu setup e o meu estúdio aqui no canal do YouTube. Já tem muitos anos, eu e minha esposa, a gente mora juntos nesse apartamento aqui em São Paulo, mas há mais ou menos dois anos atrás, minha esposa abriu o próprio escritório, e essa sala aqui, que era o nosso escritório, tinha o computador dela e o meu, eu acabei tomando tudo pra mim e comecei a montar esse grande setup de streaming. Se você voltar lá no canal, nos vídeos mais antigos, a câmera quase sempre esteve posicionada nesse mesmo lugar, e você consegue ver todo o ambiente sendo construído ao redor de mim. Eu fiz vídeo fazendo todos esses quadros, eu fiz vídeo parafusando essas prateleiras, e quem acompanha o canal viu esse cenário crescendo pouco a pouco, mas chegou o final dele. Esse é o último vídeo que eu tô gravando aqui dentro desse estúdio. Eu fico mais tempo aqui dentro do que em qualquer outro lugar do mundo. Amanhã eu vou desmontar tudo, tirar tudo da tomada, colocar tudo em caixa, porque na sexta-feira, eu e minha esposa, a gente tá se mudando pra um apartamento maior, e eu vou passar um tempo sem estúdio, vou ter que me reinventar, aprender a gravar sem ter aqui uma câmera sempre prontinha no lugar, com uma luz boa. O futuro cenário e o futuro setup vai ser muito melhor do que esse. Esse daqui é uma bagunça, eu fui construindo ele aos poucos. Minha esposa é arquiteta, a gente já tá planejando um cenário bem irado pro novo apartamento. Então agora, pela primeira vez na história do canal, eu vou revelar o meu setup. É aqui que eu sento, o que vocês estão vendo aqui na tela é quando eu tô gravando, eu consigo me enxergar aqui, e logo ali abaixo é o microfone. Já tô gravando há duas horas e meia, porque hoje eu gravei quatro vídeos, esse é o quarto vídeo, pra durante a mudança conseguir ir publicando todos. Eu tenho uma televisão aqui em cima, mega improvisada, era do quarto de visitas, eu comprei só aquele suporte de parafusar na parede. Eu tenho aqui dois computadores, são dois Macs bem antigos, de 2012 mais ou menos, nem atualiza mais, mas pra tudo que eu faço, eles renderizam vídeo 4K, eles fazem live, então assim, pra mim, eles estão suprindo por enquanto. Eu ainda quero construir um PC do zero, peça a peça, eu mesmo vou montar, e aí sim vai ficar top. Esse espacinho aqui é onde normalmente eu gravo os reviews, os consoles e tudo. As câmeras que eu uso são câmeras de fotografia. Eu sou fotógrafo de profissão, e essa daqui é uma 600D, ou uma Canon T3i, tem os dois nomes, dependendo da região que você tá. E a minha câmera de rosto é uma Canon 5D Mach 3. É uma boa câmera, na época que ela foi lançada, lá em 2012, 2013, ela era vista como uma câmera de cinema, assim. Mas hoje, putz, ela é só Full HD, nem 4K. Qualquer celular foi uma 4K, 60fps, acaba ficando antiquada. Mas eu não posso reclamar, meu canal inteiro foi construído aqui com ela olhando pra mim. Além disso, aqui na mesa eu tenho um PlayStation 3, dois controles sem fio, tá tudo conectado numa placa de captura, e também vem pra essa televisão. Tenho ali atrás um Game Boy DMG e um Game Boy Pocket, os dois modificados, com tudo transparente. Aqui eu deixo meu Retroid Pocket 2+, o 3DS e um Wii U. Aqui em cima eu tenho a barrinha do Wii U, junto com uma luminária que fica aqui. Acho que ela tá se ligada agora. Aí, junto com uma luminária que fica aqui. E aqui no meu canto direito, a minha coleção de jogos originais. Eu tenho aqui quase todos os Pokémons. Eu quero primeiro ter todos os IPs da Nintendo originais pra DS e 3DS. Focando principalmente nas franquias grandes. Pokémon, Mario, Zelda, Metroid. Mas ao mesmo tempo eu tenho algumas outras coisas que eu queria muito ter. Ace Attorney, tenho dois jogos do Ace Attorney originais. Dragon Ball Z, Attack of Saiyans original. Também tem os jogos aqui que eu ganhei. Esse daqui, minha irmã que mora nos EUA, me enviou o Zelda 3Force Heroes lacrado. E eu já recebi aqui na caixa postal do canal esse Zelda. Teve muito mais coisas que eu já recebi aqui na caixa postal também, que vocês já enviaram. E aqui abaixo da minha mesa, como vocês podem ver, tá sempre o meu filhotico aqui. Né, bonitão? Você tá bonito, hein, rapo? Ele tá sempre aqui. Ele adora ficar aqui. Eu tenho algumas caixas de organizar. Tem vários consoles originais, várias coisas aqui. Aqui é onde eu organizo os cabos. Parece bagunçado, mas acredite, tá muito mais organizado do que antes. E eu tento colocar tudo aí dentro. Tem muito cabo. Só nisso aqui, ó, você vai ver que tem cabo pra caramba. Vou tentar agora mostrar aqui, então, a parte de trás do cenário. Vamos lá. Aquele raiozinho que fica na porta. Na verdade, ele tá preso aqui numa grade, que tá só com uma colinha fajuta. Ele tá preso aqui numa extensão USB, que vai logo ali numa entradinha USB daquela bem fraquinha. E logo aqui em cima, os quadros. Isso daqui eu tô planejando tirar há anos agora, que eu vou me mudar, que eu não vou tirar mesmo. Mas era só comprar uma esponjinha e dar uma raspada. Nunca tirei. Uma das partes mais importantes do cenário, eu acho, é essa coleção de quadros que eu tenho. Eu tenho aqui um Game Boy Color de lição especial, com três cartuchos, yellow, blue e red do Pokémon. Também tem o Pinball e o Pokémon Trading Card Game, todos originais, tudo num quadrinho. Aquele dali é o Pocket Pikachu, que é meio que um bichinho virtual do Pikachu, que conta os passos que você dá. Original também, tudo bonitinho. Um Game Boy tijolão, DMG, novinho, zerado. Isso daqui é meio que tudo fake. Na verdade, tudo original, é carcaça original, mas não tem chip de Game Boy dentro deles. Eu já tirei todos os chips e usei pra fazer mod. Sobraram as carcaças, montei esse quadrinho. E esse daqui, tem um que tá caidinho ali dentro, cuidado, vou tentar levantar depois. O Atomic Purple é o Game Boy da minha esposa, de infância. E o amarelo é idêntico ao meu, de infância. O que eu tive quando criança, ele tava todo ferrado, detonado. Eu fiz um mod nele e transformei ele meio que num Game Boy do Castlevania, com detalhes vermelhos e brancos. E uma das partes mais bonitas aqui do escritório, eu acho que é essa parede, esse pegboard de controles. Eu ainda quero completar ele, e o meu desejo é ter réplicas dos controles clássicos de todas as gerações. Então se eu olhar aqui, tem um controle do Nintendinho ou do Famicom. Super Nintendo, não tem um Nintendo 64 ainda. Réplica do controle de GameCube. E aqui já é um controle da 8BDOW, que mistura coisas de outros controles. Ainda falta muita coisa, vai ficar aqui pro cenário futuro. Aqui no meu setup, eu uso esse teclado da Kikron. Gosto muito dele, tem uma teclinha aqui do One Piece. Pra controlar a live, eu mapeei os botões desse Fight Stick pra minha live. Então aperto aqui os botões e ele troca de cenas. Meu PS Vita tá sempre aqui na minha frente. Muitos cartões micro SD pra configurar os consoles portáteis. Consoles que eu tô fazendo vídeo agora recentemente. Tem esses dados aqui de RPG. Eu quero muito ainda fazer live participando de alguma roda de RPG, de alguma história de RPG. Eu sei que existe comunidade disso na internet. E eu deixo eles aqui pra me lembrar que um dia eu vou participar disso. O Ring Light que eu uso é um Ring Light da Yongnu. É uma marca que tem um bom custo-benefício. Mesma coisa, essa luzinha aqui também é da Yongnu. E eu comprei recentemente um LED espada daquele grandão. Parece um sabre de luz pro cenário futuro também. Mil desculpas pela bagunça, pelo caos. Eu, quando eu imaginei fazendo esse vídeo, eu tinha imaginado aquela coisa super clean, super com cortezinhos. Eu acho que eu não vou conseguir fazer isso na edição, não. Foi bem bagunçado apresentar aqui esse estúdio, mas se não fosse agora, não seria nunca. Depois de amanhã, eu coloco tudo dentro de um caminhão. Aí eu vou passar mais ou menos um mês sem estúdio, redescobrindo novas formas de gravar e de apresentar aqui os consoles pra vocês. Até eu poder estar numa salinha segura de novo, com todo esse conforto que eu tenho agora. Eu preciso agradecer todos vocês. Mesmo os que estão chegando agora, mas principalmente os que estão aqui desde que não tinha nada aqui ao redor de mim. Eu sei que alguns de vocês ainda acompanham, mesmo depois de dois anos. E eu quero que vocês saibam que eu vivi ótimos momentos aqui dentro. Eu gosto muito desse estúdio e não queria ir embora, essa é a verdade. Eu tô sendo muito feliz descobrindo que isso é possível e fazendo vídeo todo dia. Muito obrigado a todo mundo que sempre participa e ajuda aqui no canal. Eu tô triste em ter que sair daqui, mas eu tô animado pra ver o que a gente vai criar depois disso. Sempre que a gente começa no zero alguma coisa, a gente faz melhor da segunda vez. E o próximo estúdio, o próximo cenário, eu tô muito animado pra mostrar. Muito obrigado, desculpa esse papelão que eu fiz aqui. Vocês são grandes heróis da comunidade Retro Gamer. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto no instante.